Atos simbólicos e defesa da democracia marcaram a abertura dos trabalhos do judiciário. Em clima de paz e harmonia, as grades que protegiam o prédio do Supremo Tribunal Federal foram retiradas. A retirada das grades que protegiam a Suprema Corte foi o ato simbólico que marcou a reabertura dos trabalhos da justiça brasileira, com a participação dos presidentes Lula, do STF ministro Luiz Roberto Barroso e do Congresso o senador Rodrigo Pacheco. Lá dentro, o plenário do Supremo ficou lotado de autoridades, inclusive com a presença na plateia de Flávio Dino, que assume uma cadeira no próximo dia 22. Nos discursos, Pacheco e Barroso ressaltaram a volta da paz institucional. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. Hoje, na abertura do ano judiciário de 2024, as coisas parecem estar voltando à normalidade. Nessa busca constante de normalidade democrática, os poderes da República têm mais tranquilidade para definirem e perseguirem suas prioridades e seus objetivos. O presidente Lula defendeu a regulação das redes sociais como forma de preservar a democracia e os direitos humanos de ataques e também criticou o discurso de ódio. Vocês sentiram na pele o peso do ódio que se abateu sobre o Brasil nesses últimos anos. Sofreram perseguições, ofensas, campanhas de difamação e até mesmo ameaças de morte, inclusive contra seus parentes. Mas vocês não estavam sozinhos. As demais instituições e os democratas deste país estiveram, estarão sempre ao lado de vocês. Juntos, enfrentamos um ameaço que conhecíamos apenas das páginas mais trágicas da história da humanidade, o fascismo.